Deixa me resistir... A CIDADE NO BRASIL Preparem-se para a batalha, heróis. Podemos começar a espalhar a justiça. O que é isso? Um herói abandonou a batalha? Sim. É bom ter você de volta. A batalha começa em... 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... E comece a batalha. 5, 4, 3, 2, 1... E comece a batalha... E comece a batalha? Saga-se! Como quiser! Saga-se! 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 É isso aí. Como que faz? Escudo um caminho. Agora nada pode deter. Heróis, colete os inimigos e recebem a minha bênção. Colocando! Sim! Minha casta está pronta! Nossa conquista começa! Minha mão está abaixo. Os mais aptos sobreviverão. Quem será que vai procurar a esta? A nossa conquista começa. Preciso de reforço. Escolha um talento. Sagaz. Assim, fio de uma casta. Com o corpo. Estou curada. Espero que consiga ser mais célebre Seguimos em frente Esse herói tem de morrer Seguimos em frente Sem hesitar Seguimos em frente A nossa conquista é essa Eu preciso de ajuda Seguimos em frente Abate o ouro Seja tarde Sagaz Quanta generosidade Ajoelhe-se diante do enxame Venha a benção de vocês Que seus inimigos conheçam Como diz? Esfolham Sem hesitar A nossa conquista é essa Minha maldição, senhores pai Coletem tribunas Se alvejam minha benção Como de certo Seguimos em frente Sem hesitar Sem hesitar Defenda Nossa força Ajoelhe-se de Ajoelhe-se de Ajoelhe-se de Ajoelhe-se de A nossa conquista é uma grande beleza. Como quiser. A nossa conquista é um grande desafio. Um grande desafio! A nossa conquista é uma conquista! A sua conquista é um grande desafio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí Os mais aptos sobreviverão. Minhas feridas se fecharam. Não tenho fé. Escolhe. Os mais aptos sobreviverão. Os mais aptos sobreviverão. Os mais aptos sobreviverão. Os mais aptos sobreviverão. Mutação concluída. Sagaz. Os mais aptos sobreviverão. 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 O que é isso? Ótimo trabalho! Isso é o mesmo tempo! Você não tinha chance! Minhas feridas se fecharam! Sim! Eu sei que me usa em frente! Ótimo trabalho, Lanca! Sim! 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 Concordo! Sim! 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 É melhor defender esse forte! Aonde vai com tanta pressa? 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 Aonde vai com tanta pressa?